Fala aí galera! Fala aí galera! Aqui é o Divin Tricon mais um Gameplay. Bora fazer essa pôr aí que bagueia louco, vamos que vamos. Hoje vamos jogar de P90 na Red Rock, porque eu estou sem troca rápida, então vamos ter que jogar a Deathmatch, tá? E hoje vamos falar sobre o canal, né? Não sei se vocês perceberam, as pessoas que me acompanhavam lá na stream perceberam, mas eu não estou mais streamando. Logo, se eu não estou mais streamando, eu estou com o tempo livre para gravar em 20. Me desculpem por esse tempo que eu fiquei focando entre as fogas, mas eu precisava experimentar outras coisas e ver o que dava na minha vida, assim como foi todo o meu ano, né? Experimentei muitas coisas esse ano. Felizmente, drogas não foi uma delas. Só álcool. Ah, mas álcool eu já vivo desde os 12. Enfim, você aumenta, tá? Por favor, né? Enfim, meio que... O que eu posso dizer para vocês? Eu estou voltando com o canal. Eu estou organizando as questões do canal para poder voltar com ele, tanto que eu vou pedir os itens hoje. Tá, acredito que até sim, até dois dias, dois dias já está na minha conta. O meu monitor desligou, porque eu sou autista e o fio do mouse está entrelaçado com o monitor, daí dá um toquezinho e essa porra desliga. E agora ligou de novo. Espero que a gravação esteja de boa. Mas, enfim, o que eu quero dizer para vocês é que eu vou voltar com o foco no canal. Vou voltar com muitos jogos, como o World of Tanks. Porra, eu amo aquele jogo e eu quero voltar a gravar aquele jogo. Vou voltar com o Fragmovie, que me acompanha desde 2013. Sabe do que eu estou falando. E pode ter certeza que... E pode ter certeza que... Eu vou fazer umas paradas legais para a gente. Mas que porra, para de me dar bala na cara. Então, tipo, eu vou estudar sobre edição de vídeos para poder aplicar nesses jogos. Os jogos, o World of Tanks, principalmente, que é um jogo em que não muitas pessoas possuem nada. E... tá. Ponto, ponto, eu vou trazer tanto gameplays. Tanto gameplays, tanto fragmovies. Tanto que no último final de semana eu deveria ter postado um fragmovie, porque eu... Dei uma meta para o pessoal, eles bateram a meta. E eu não postei. Mas eu estou precisando clarear um pouco a mente. Ficar um pouco de boa. Para poder fazer algo legal. Não quero fazer de qualquer jeito. Tá. Então, não sei. E eu devo postar nesse próximo final de semana. Eu estou trabalhando nisso. E aí, sei lá. Eu quero fazer um fragmovie completo. Um fragmovie que eu possa postar aqui no canal. Não tenha direitos autorais. Será que eu possa tanto postar aqui quanto postar lá no Facebook? Ambos têm esse controle de direitos autorais que eu não aposta. Tá. Poderia simplesmente exigir a divulgação de qual música era ou algo do tipo. Porque querendo ou não, eles estão ganhando com isso. Já que mais pessoas vão conhecer o mundo. Então, eles vão baixar e... Enfim. Mas então, galera. É basicamente isso que eu quero dizer para vocês. Tio Jim está de volta. Me desculpem por esse tempo que eu fiquei meio... Meio para lá, meio para cá. Eu simplesmente decidi que filmar não é mais a minha praia. E eu estou fora. Até porque houve alguns problemas também. E, sei lá. Só bora, mano. Vamos que... Vamos que... O 2 de 19 está quase aí. Nada, prepare seu futuro. Entra no pré-fire do cara e mato ele. Zoado, né? 16 barra 10. Não estou me jogando mal. São 10h30 da noite. Cheguei da academia há pouco tempo. Agora eu estou treinando de manhã e de tarde. Para quem tiver interesse, o meu Instagram está na descrição. Então, você pode acompanhar um pouco mais o meu Facebook para eu voltar a postar direito no Instagram. Então, eu não sou um Instagrammer tão bom assim. Porque eu não posto tantos stories. Mas, calma aí, mano. Estou me adaptando. Eu tenho que me adaptar. Caguei! Tenho que me adaptar, né? Então, é tudo bem, galera. É... Voltar para a sua vida. Todos os jogos de Porto Blank, Zula, Bloodstrike, World of Tanks. Eu vou trazer jogos automobilísticos. Eu estou negociando um volante. No adversário, eu vou aparecer aí com um volante bem caralho para a gente jogar esse jogo. Como The Crew. Como Project Cars 2. Acesso Força. Então, só bora, galera. Só bora que tudo der certo. Não depende de tudo. Ah, acabou o bala e o cara entrou, velho. Ué, que se foda se vai dar certo ou não. A gente vai colocar essa porra para rodar aí. Porque... O que vinha é assim, né? Tá ligado que o que vinha é assim, né? Quando a parada... Ou a parada funciona, ou eu foda a porra toda e faço o que funciona. Bora fazer suas porras funcionar assim, velho. Isso vai acontecer para o outro. Não, resolveu pular. Pula, se fodeu. Opa, foi 24-13. O cara passou ali, ó. Foda, cara. Ele estendeu lá, mano. Ele estendeu lá. Eita porra, caguei. Eu fui matar o cara, matei o cara sem querer, velho. Nossa, eu ficaria muito foda. Eu fico muito foda quando eu tomo bala nada bem mesmo, então... Não fico muito foda quando eu tomo bala nada bem. Aí, doeu, porra. Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Não foi um vídeo lá... Eu piquei filme em três minutos em Santos. Mas é um vídeo informativo, já é tarde da noite. Eu não sei como é que eu vou fazer para gravar a ordem de vídeos. Provavelmente, esses vídeos, assim, mais frenéticos, como Point Blank, Pula, Gold Strike, eu vou fazer no final de semana, depois eu tenho mais tempo. Sai daí, ô, filho da puta! Eu vou ter que eu quero... Merda! O cara não morreu, velho. Eu ganhei um ticket. Então, esses jogos, assim, mais... Não mais complexos, mas mais frenéticos, eu vou deixar para fazer quando eu realmente tenho tempo, que é no sábado e domingo. E os outros jogos, League of Legends, World of Tanks, enfim... Eu faço mais um compilado, digamos assim, tá ligado? De segunda a sexta, eu jogo eles à noite. E aí, depois, eu edito, faço uma paradinha legal. Eu não sei, galera. Isso são apenas ideias. Se vocês quiserem ajudar também com ideias, deixem aí nos comentários. E, cara... Uma coisa que eu tenho que dizer para vocês é que... Passou, passou, velho. Tá fudendo o Arrubacamp. Eu... Sei lá, eu não animo mais a fazer o fudendo o Arrubacamp. Porém, é interessante. O Shotgun no Arrubacamp eu já voltei e vocês gostaram. Então, eu vou continuar trazendo o Shotgun no Arrubacamp. Fudendo o Up. Cara... Fudendo o Up é complicado, velho. Porque o Fudendo o Up daquela época... Eu já falei isso e repito de novo. Entende isso, demônio. Entende isso, cara. O Fudendo o Up daquela época era quatro pessoas, uma line. É a mesma coisa que, por exemplo... Você pegar um CF lá... Você entrar num CF sozinho e encontrar quatro pessoas. Era isso, cara. Fudendo o Up era isso. Pode voltar lá nos vídeos e ver. Se tinha... Sei lá... O pessoal jogando, quer ver? Eu vou achar um... Vou achar um... Tá ligado? Porra, era do caralho lá. Ao vivo 99% general. Quem aqui é de line? Pode ser ninguém. Pode ser que ele tá jogando com seis pessoas aqui. Tá ligado? Mas... Ninguém, velho. Tá ligado? Não tem graça ser Fudendo o Up de uma pessoa só, cara. Não tem graça. Naquela época lá todo mundo ficava puto. Tá ligado? Quatro caras de um lado. Me quicava. Eu voltava. Me quicava de novo. E por aí. Era engraçado. Era legal. Mas Fudendo o Up de uma pessoa não funciona, velho. E mesmo o Crackdown. Se eu achar Crackdown não é line, mano. Ninguém mais liga pra essa porra. Mano, o pessoal tá desistindo do competitivo. Você acha que o pessoal tá ligando pra upar, caralho? Naquela época upar era do caralho. Era do caralho. Todo mundo tava louco lá. O Herói Seed. Puta que pariu. O Herói Seed tava querendo pegar o Herói de Guerra. Ali foi o ápice, cara. Do Fudendo o Up. E, cara... Eu realmente sou um cara muito foda pra ter conseguido pensar naquilo ali, velho. Porque, querendo ou não, eu... Fiz aquela série do zero, tá ligado? Ninguém nunca tinha pensado naquilo antes. Tanto o Fudendo o Up quanto o Fudendo o Arroba Camp. E o Fudendo o Arroba Camp veio depois, né? Porque vocês me convenceram a fazer o Fudendo o Arroba Camp. Eu não queria... Enfim... Vocês ainda não me convenceram a Fudendo o Modo Sniper. É uma possibilidade. Fudendo o Modo Sniper. Mas eu acho que, sei lá... Fudendo o Modo Sniper seria usar a M4SPR Level 3. Pra quem não sabe qual é a M4SPR Level 3... É essa aqui. Aqui é de Cache? Não. Merda. Mas eu vou pedir. Porque... Morte é legal. Tá. Pra quem não sabe, a M4SPR Level 3... É essa... Sniper aqui, ó. Ela é Laser. Ela é semi-automática. E dá um... Tipo, dá 3x o semantoso. Coloca aqui... Se bem que eu não posso mais usar as boinas, né? Então eu não tenho mais velocidade de disparo. Não é foda-se. É apelão e gol, tá ligado? Então isso seria o Fudendo o... Fudendo o Modo Sniper. Mas enfim... A gente pode pensar nisso. Tá. A gente pode pensar nesse Fudendo o Modo Sniper. Quais outras séries que eu... Que eu jogo? Porra, não lembro. Maratona C5. É uma boa. Tá ligado? É... Da hora de fazer. Você tem um objetivo. Todas as séries com objetivo é muito bom, cara. Tá ligado? E... Sei lá. É isso. Foi as que eu lembrei agora. Tá. Então... É isso, galera. Tamo de volta. Tá. Eu vou voltar com todos os... Com o meio dos jogos. Principalmente os jogos que eu gostava de gravar antes. Os jogos que eu gosto de jogar hoje. Porque essa questão do fragmove, tá. Ajuda bastante. Eu poder jogar esses jogos que eu gosto. Eu posso trazer um... Eu posso não me comunicar no vídeo. Tá ligado? Tipo... Eu não preciso falar no vídeo. Eu não preciso fazer o vídeo desses jogos como no PB, por exemplo. Eu posso fazer um vídeo totalmente frenético, velho. Deu derrubando todo mundo. Principalmente World of Tanks. Puta que pareça. Só aparecer lá. POU! Isso foi o barulho de um tiro de um tanque. Tá. Isso foi o barulho de um tiro de um tanque. POU! Daí ia... Dá um... Penetra a caixa de munição do cara lá. E tira 100% do HP do cara. Tá ligado? Isso é foda pra caralho. É difícil de eu conseguir. Já pensou eu conseguir isso e colocar no fragmove? Pois é. E querendo ou não... É um jogo de tiro. Então... Enfim. É isso, galera. Cara... Eu sou um cara muito inteligente. Eu sou um cara muito criativo. E levando em conta que no meu canal do YouTube mando eu. No meu canal do YouTube mando eu. Seus porra. Vão todo mundo tomar no cu. Mas quem manda nessa porra aqui sou eu. Eu posso fazer o que eu quiser. E eu vou fazer isso, cara. Porque querendo ou não... Vocês gostarem ou não... Vai depender da forma como eu coloco o vídeo. Se eu fizer um vídeo de World of Tanks como eu faço de PB... Não vai dar em porra nenhum. Porque o World of Tanks não é frenético como o PB. Pode vir a ser. Mas ele é muito mais estratégico. Assim como o League of Legends. E o pessoal aqui gosta de frenético. Todo mundo... Vocês gostam de jogo frenético? De gameplay frenético, cara? De quando eu saio de P90 matando todo mundo. Ou quando eu pego o shotgun lá e saio rushando. Essa é a identidade do canal. E eu vou tentar trazer isso nos fragmovies. Os fragmovies que eu quero dizer nas edições, tá? Então pra mim todos os vídeos editados... Você pode considerar fragmovie que eu falei antes, tá? Como vídeos editados. Pra mim, eu vou fazer vídeos editados, cara. E é isso. Se vai dar bom? Não sei. Ah, você vai colocar meme, essas porra. Talvez eu coloque. Mas provavelmente não. Porque eu não vou seguir essa porra dessas modinhas, mano. Na moral, o canal cresceu porque eu era o diferentão no YouTube. O cara que xingava todo mundo e tava pouco se fodendo. Eu não vou querer crescer... Se, ó, seguir a manada, tá ligado? Eu sou sempre o cara que pega a porra do caminho lá que ninguém pega, velho. Se der bom Deus, se não der, foda-se. Mas eu tô fazendo o meu próprio caminho, tá ligado? E, pelo menos isso, quando eu vou deitar todo dia, eu me conforta, tá ligado? Essa porra me conforta. Porque eu sempre faço o que eu quero, da forma que eu quero, como eu quero, quando eu quero. Então, se der errado, a culpa é minha, tá? Mas, não quer dizer que eu não me importe com a opinião de vocês, tá? A opinião de vocês é sempre muito importante pra saber o que eu preciso melhorar. Por isso que meus amigos ficam putos, né? Tipo, muitos amigos ficam putos. Porque eu pergunto as paradas pra eles. Eles falam. Eu faço o que eu acho que eu deveria fazer. Então, eu ignoro eles. Mas, não porque eu não considerei o que eles falaram. Mas, porque eu achei melhor fazer da minha forma. Tá ligado? Mas, eu levo em consideração sempre. Então, eu fico sempre ligado. Tipo, ah, ele falou isso aqui. Ah, por exemplo. Bora dizer uma coisa. Sei lá. Caralho, uma série que eu posso usar essa porra desse exemplo, cara. Eu não sei. Só, o Fudeno Up. Ah, o Fudeno Up é do caralho. Mas, só que ninguém mais faz a porra do Fudeno Up. Eu posso achar uma forma de vocês tanto encherem a porra do saco pra fazer o Fudeno Up. Eu vou ver se, pô, isso aqui é uma constante no Fudeno Up. O Fudeno Up sempre acontece tal coisa. Tá ligado? E foi isso que eu usei lá no início também. O Fudeno Up era algo tipo, entrar e fuder o Up dos caras. Não upar junto com os caras, tá ligado? Então, você tem que fazer alguma coisa diferente ali. Você tem que fazer alguma coisa do seu jeito. Foda-se, eu não tô falando mais porra nenhuma com porra nenhuma. Desconsiderem esses 45 segundos que eu continuei falando aqui. Eu vou ficando por aqui. O importante é que vai ter coisa nova pra vocês aí. E vão todo mundo se fuder. Falou. E vão todo mundo se fuder.